Esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu Canto, eu sei que quer ser cantado Eu nem sabia Se eu não me enxergo Se eu não me enxergo Nem que eu queria encontrar Sobre uma boa Mas conhecemos a vida das más Tão pequenos Nos preparamos para muitos E choramos com medo É minha vida Mas porém eu não pude O sentimento não para Doença ousada Seu amor É tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Te amo Tá bom Vem tanto beijo